Os rubro-negros superam o Vasco, que tinha uma grande esperança, mas ficou na esperança. Edmundo seria decisivo em mais um clássico contra o Flamengo, mas dessa vez não da maneira que ele esperava. A jogada do gol começou com o camisa 10. Passe para Amaral. De Amaral para Allan Kardec. O drible, a visão do lance, o chute, sem chances. Esse, Bruno não pegou. Do outro lado, Souza teve a chance de marcar pela primeira vez pelo Flamengo contra o Vasco. Bateu na trave. Nem Souza e muito menos Edmundo. O domingo foi dos zagueiros artilheiros. O Flamengo está na final da Taça Guanabara contra o Botafogo. Antes do gol, o drama. Quebrou, quebrou, pensou Fábio Luciano. Não quebrou. O capitão rubro-negro reclamou da dor no braço direito antes da cobrança da falta. Mas teve força e malandragem para dar um discreto empurrãozinho em Wilson e empatar o jogo. Ibsen derrubou o Moraes na área. Pênalti. E o desempate esteve nos pés de Edmundo. Mas esse chute, Bruno pegou. Não, eu me arrependo não. A responsabilidade é minha. É o melhor que eu assumo. Eu me arrependo de ter jogado. Eu falei que não dá para me jogar. Ué, então por que jogou? Tem que ser conversado ao longo da semana para entender o que foi dito isso. Estou surpreso. Mais surpreso deve ter ficado o seu Antônio, pai do Ronaldo Angelino. O pessoal assistindo ao jogo lá no Ceará. E de repente o filho faz uma desfeita dessas. O pai é Vasco caindo, né? Com certeza eu estava assistindo lá a final. Tem alguns primos também, Vasco caindo. Esse é que é o momento bom, né? Vencer o Vasco de novo em um jogo decisivo. São momentos que os rubro-negros não cansam de curtir.